Boa noite! Eu sou Ana Paula, padrão FIFA, que está começando mais um Tônico Chef, a cozinha mais famosa do Brasil. E vamos conversar um pouquinho com os nossos jurados? Foi a graça, qual a sua expectativa? Como já são uma e meia da manhã, eu queria que a gravação acabasse logo pra gente ir pra casa e ganhar no mínimo um relaxamento manual. Paola, querida, boa noite! Boas noites, hoje estou animadíssima, como sempre! Jacão, meu querido, boa noite! Olha isso, foi muito bom aqui! E outro, querido, boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo bom! Vamos receber o primeiro participante desta noite, o Inconveniente! Esse eu gosto, hein? Nossa, como eu odeio! Nossa, como eu odeio! Vai ser, rapaz! O cara vai fazer 30 piadas com linguiça, nossa! Ó, vou falar um negócio pra você, meu quarto não é cozinha, mas se entrar sai comida, viu? Soltar um peidinho, num berrante e vem boi lá de Goiás! Vamos conhecer agora o segundo participante desta noite. Com vocês, Castanha do Pará! Chegou o Pará-Balá, hein? E aí, Castanha do Pará? Boa noite! Você sabe que eu sou um remacicioso e aqui, ó, o violão, você sabe como é que é, né, Simba? O que você vai fazer pra gente ser insuportável? Quarto completo. Vai carne, vai leite, vai ovos e enche a barriga da mulherada por nove meses. O furgadão adora com o mexicano. Quem? O furgado. Ah, não sabe nem o nome. Ah, bolinha. Todo sabe que é bolinha, é claro, é uma coisa. Ele gosta de mexicano que quando eu faço, ele come meu taco que não... O que você vai preparar pra gente aqui? Só já não fofocar muito a minha... Vou fazer um traíra ao molho, Simba. É uma traíra ao molho, Simba. Então tá, Castanha, valendo. Vou fazer um negócio que é pra torrar as coisas pra vocês aqui. E vai muita pimenta, já vou explicando, já vai pimenta. Alho, eu não gosto de pincar, gosto de socar alho, né? Você tem um traíra. Aí você coloca isso aqui do lado. O que é isso aí? Isso aqui é piranha, né? Onde o traíra tá, tem as piranhas perto. Tava rolando um bingo esses dias aí. Um chá, né? Um chá de cozinha lá, perto de casa. Na casa do amigo meu, tá de Marcelo Piton. Conta aí. Aí. O que aconteceu lá? Esse aqui não tá pronto ainda. Conta aí. Pera aí, vai bater, hein, meu irmão? Não. Mas esse aqui, você já pode ir piscando já aqui. Pra começar, esse aqui precisa piscar. Não sigo rir dessas coisas que eu não tenho 10 anos de idade. Mas só mostrar a linguiça pra ele, já virou de costa. Fala aí. Aí eu vou lhe ensinar como é que tu... Vai mudando, né? Vou lhe ensinar como é que tu... Como é que tu vai tomar traíra, né? O que você vai fazer com a traíra? Vai ter pé ou peixe? Não, traíra vai assim mesmo. Acho que traíra precisa de carinho. Traíra precisa... Traíra precisa disso aqui, ó. Acaba safado. Você é vergonha. Quer que eu toque pra você? Pode. Você soca bem? Uhum. Deixa eu guardar aqui que eu não... Não ouro essa canacha. Agora vai as pimenta, né? As pimenta... Tem de tudo que é pimenta. Jambalóia, né? Na beiça. Aqui pimenta amarela. Dê de moça. Aqui, ó. Não estraga as coisas, né? Você tava em pé. Como é que tu come peixe? Bem mais delicado que isso. Você chupa a cabeça? Não. Dá o rabo ou come? Cadê a piranha? Olha aqui, olha. A piranha vai lembrando do traíra e vai sentando com aço no traíra. Pra que serve a espiga de milho? Só pro bolinha queimar o filme com a rapaziada. Que isso aí? Esse é meu advogado. Só ele é quem processa. Ah, já entendi. Mais um detalhe só pra vocês lembrar dele, lembrar do meu ex. Igualzinho isso aí, ó. Parece o meu clítoris. Já procurei todas as pimentas aqui. Tô pegando essa pimenta especial aqui, ó. É o dedo do urologista. Já foi o dedo de moça? É, você tem turma aqui que conhece. Agora eu vou fazer... Não achei a voz até agora. Agora eu vou fazer caldo pra vocês bem amarro. Faz giló. Depressa, seu tempo tá correndo, hein? Agora chegou o momento especial da noite. Fritar a linguiça. Vou até sentar aqui que deu pra mim. Já viu a linguiça aqui sentar, né? Já tá, já tá, já tá, já. Acelerou, acelerou. Olha isso! Pegue limão, mostarda, pouquinho de comprimida azul. Por quê? Porque é pra comer... Pra me comer só com isso. Aqui a turma chama de bolinha. Mas lá na academia da granja lá, ele é conhecido por outro apelido. Geladeira. Porque a galera põe a carne dentro, mas os ovos ficam na porta. Nossa, que piada nova, gente. Passava de palmas, por favor, todo mundo. Essa é nova. O mais que tem aí nessa receita aí, minha querida? Tô vendo que tem coisa ali que você não usou ainda. Vou usar tudo que eu trouxe aqui, eu trouxe mesmo é pra usar mesmo. Mas o que é isso aí que tá na tua mão? Isso que eu ia usar agora, não ia usar mais, não. Por quê? Vou usar mais tarde. Então tudo que for amarro é igual fé. Eu vou pôr aqui pra fazer esse molho. Esse chamado é o molho chimba. Vamos lá, em conveniente, três minutos pra finalizar. Tá bom. Vou terminar aqui a caipirinha. Pura! Ou no... Ou no coador? Não, sem coador, né? Ah, esse é que tá falando aí, né? Esse é que tá soltando as letras aí, a gente não sabia dessas coisas até agora. Para! Então vai, vou pôr aqui na bota. Não! Porque lá a gente toma na bota, você sabe disso. Vai rápido, ó. Tá demorando. E o resto ali dos ingredientes, seu castanha? Não, não tem mais ingredientes. Agora é só continuar a fazer o que eu tô fazendo mesmo. O que que você tá fazendo? Vou queimar ele, vou continuar queimando ele. Ó o medo, ó o medo. Ó, já tá ficando queimadinho em cima. Ó o medo. Nossa. Ó o medo. Vou jogar agora o caldinho final. É, tá tão bonitinho. Nossa. É como se fosse um azeite, tá vendo? Vamos lá, castanha, vamos lá. Seu tempo tá cabrando. Acabando. Seu tempo tá cabrando? Tá acabando. Vamos começar a regressiva? Regressiva, onde é que é o salão que eu tô precisando? Onde é que é a regressiva que eu quero fazer? Dez segundos. Nove. Finaliza. Pensa. Oito. Ah! Pensa daqui. Sete. Aham. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois segundos. Um. Para tudo, mãos pra cima. Tá magrinha, né, castanha? Eu tô sofrendo, né? Por que tá sofrendo? Meu filho, eu já levo assim, filho. Nem você sabe que você tá indo por um homem feito aqui. Tô doido, é isso que é demais. Tô doido, é isso que é demais. Dia da p***. A pimenta, c***. Ah, não come não, come só a rosquinha. Come não, você não pode, você não pode. C***. Para quando arde muito, leitinho, pau barbado, muito bom. É pra eu tomar isso aqui, nessa bota. Não, essa não tem nada de zoado, isso é verdade. Por que isso aqui? Tira a mão. O áudio, tira a mão. Tira a mão, tira a mão. Pera aí. Tira a mão, engraçadão. Tira a mão. Fica aqui. Por que fazer isso? Mano, no zóio. Abaixa a mão. No zóio. Abaixa a mão. Abaixa a mão. Você tem que tomar cuidado e parar de ser desrespeitoso toda. Abaixa a mão. Abaixa a mão. Você acha que eu vou fazer o que com essa mão? Você acha que eu vou bater? Você não vou nunca. Abaixa a mão. Calma. Mão. Não, que é isso? Abaixa a mão. Então, tem um limite à brincadeira. Não passe o limite, tá? Pra eu não ter que ficar fazendo essas coisas aqui. Tá bom? Sabia que você nem engolia, que você cuspia. Vamos, Fê. Estou curiosíssima. Isso é carne, né? Carne seca, né? Põe no pão, faz lanchinho. Ajuda aqui, ó. Essa não dá, né? Essa é a malagueta. Malagueta. Tenho alergia. Ah, então pode pegar o dedo de moça. E um passarinho aqui, né? Você mudou muito, viu? Graças. Então, outra vez que eu vim aqui, você era feia. Ah, que bom. O negócio tá horroroso. O que mais gosta é o câmera. Olha o que dá risada. O que é o câmera? Eu me ataquei faz 15 horas e o câmera tá lá rindo. Olha, gostei muito. Agora chegou a minha ver, né? Ai, meu Deus. Nossa Senhora, que boas isso aqui. Não, tá gostoso. Tá tardando o meu olho aqui. Só de olho... Nossa. Nossa Senhora, que boas. Essa aqui é gostosa. Não, não quero essa aí, não. Pô, tá apimentado, hein? Não, ele fez a pimenta. Já sabe que vai ter que fazer banho de assento, né? Olha lá. Vou hurtar, usar aquela mufadinha que você usava pra assentar? Ai, ai. Ai, tá ardendo tudo. Ai, ai. A melhor parte é essa. O Le Bebe é assim, lá. É assim que o Le Bebe. Que demônio, hein? Vai lá. Lioto. Foi você? Fez isso? Foi ela? Foi ela, o Braluru. Ninguém nunca imaginava uma mulher dessa fazendo isso. Ela come batata doce. Ah, tá. Ah, pedadinha, normal. Você também achou que isso é... Porque se é gatona, você também não... Se uma mulher dessa perder, eu trago, ó. Ai. E aí, japonês, como é que tá? Gente... Você gosta de pimenta, Lioto? Não tá ardendo? Como que não tá? Não deve ter papila gustativa. Isso é como se fosse um pimentão, só que forte, hein? É doce, salgado e ardido. Um pouquinho ardido. Um pouquinho ardido? Quando ele for no banheiro, não leva nem papel, leva pomada já. Verdade. Verdade. Vocês tão dando bebida pros japonês, não sabe os remédios que ele toma. É verdade, eu também pensei sobre isso. Tomar remédio? Vários. Tu acha que é assim? Normal. Quer levar esse pãozinho pra casa? O bicho tá com fome. Vou levar. Vai no bolso do kimono. Vai procurar até amanhã o bolso do kimono. Cara, que cheiro horroroso, velho. É muita pimenta, cara. Pra quê? Pegar um pouquinho de caldinho, né? Ai, que coisa, né? Gosto do tempero, já viado. Os temperos, eu tenho a cara do norte, cara do nordeste. É um tempero apimentado. Doe aqui. É normal. Em mim também doeu. Vou ficar com fome aqui um tempo, vê o que acontece. Você sabe que eu não suporto o peixe. Filha da p***. Se eu falar que não fui eu, não vai adiantar de nada. Você vai acreditar se eu falar que não fui eu? Você tira o da reta toda hora, né? Já sentiu o aroma? Você tá chorando agora? Imagina daqui a pouco. Eu quero fugir daqui. Eu quero farinha daqui. Eu quero tirar essa roupa. Eu quero tirar essa mácara. Eu quero esse babanho encargar na minha casa. É o que eu quero. Liotão. Beleza, vamos lá. Eu vou dar só um pouquinho. Não, é impossível. Aí, ó. Por favor, tem que fazer uma matéria na casa desse cara. Tá bom, Lioto. Tá. Tem que buscar a explicação disso aí em algum lugar. Obrigada, então. Não saia daí. Já, já nós vamos descobrir quem é o grande vencedor de mais uma noite de Pânico e Chefe. Não tava ardido, cara? Não. A comida eu mais gosto da na vida. Todas. Não, eu disse uma. Uma. Não sei. Ah, meu, não dá pra falar com a pessoa assim, desculpa. Muito bem. E vamos às considerações finais dos nossos jurados. Pode falar que dele eu não quero falar. Te digo que realmente eu gostei muito da sua comida. Obrigado. Foi muito interessante. Inclusive a pimenta foi tranquila perto da outra. Eu não gostei da mitura. Achei que você queimou a comida e botou muita pimenta. Você apimentou tanto que o chefe não quer nem falar. Não, ele tá fazendo de pão. Você não come quieto? Ele libera quieto. Comida é bem ruim, mas você é mulher sofredora, já nasceu sofrendo. Só Deus sabe que eu passo. Tô sofrendo, mas vou passar. Eu te digo que você é uma mulher de força mesmo, de garra, de fibra, maravilhosa. Continua nessa pegada que vai longe. Por que você gosta da comida que eu odeio? Toda vez, não tem um dia que você não botou uma coisa que eu não odiasse. É pessoal? Eu não sei se é coincidência. Eu não sei o que tá acontecendo. Toda vez pra você é peço, é frango. Mas não fui eu que escolhi. Eles que colocam lá na ordem. Ok. E o vencedor desta noite de Pânico Chef é você, querida castanha do Pará. E a Lipsão! Tô de sacanagem. Obrigado, Brasil. Eu me amo. Tô de sacanagem. Foi bem melhor. Eu já sabia que ia ganhar. Eu já tava tanta feliz. Um beijo pro meu fã-clube. Um beijo pra todo o Pará. Na. Paraná. Não vem não, mano. Não vem não, mano. Não vem não. Você encostou, vou dar na sua cara. Não vem não. Solta essa... Não vem não. Solta essa... Não vem não, mano. Não vem não. Você encostou toda a cara. Não vem não, não vem não. Não vem não. Não vem não. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Dá. Seja homem, dá. Seja homem, dá. Seja homem, dá. Não. Não. Não dá. Esse é forte, velho. Esse aqui... Falei pra dar o que não deu. E é frutar na frente e atrás. Gostou que eu brinquei com ele, juntou os outros lá, porque todo mundo riu. Só ele que não. Entendi. Eu tenho medeira ali agora, achei que ia levar o mano no queixo. Muito obrigado. Tudo é bom, nós vemos em breve. Eu vou embora, só tem dois voos pra lá agora, 5 da manhã. Que hora? 5 da manhã. A porta, a porta, a porta. Chegamos ao fim de mais um Pânico Chefe. Uma ótima noite e até semana que vem. Boa noite e até semana que vem, vou embora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.